...creditou na bola o zagueiro do Corinthians. Dovo levantamento, bola na área, olha o toque de cabeça! Gol! Do Corinthians! Lá o Santos! Na antecipação foi de encontro a bola, o cabeceio pra baixo! E o Corinthians faz 1x0, aproveitando a bola aérea, aproveitando a jogada forte, cobrança do Matheus Pereira, foi de encontro a bola! O Léo Santos e o Corinthians, que começou pressionando, começou forte na partida...